É quando o futebol para que provamos que não somos uma equipa de futebol. Somos uma força maior, invisível e imparável, que contagia muito mais que qualquer vírus, porque não se espalha no ar. Vive nos nossos corações e, quando nos invade os pulmões, faz-nos gritar de alegria, juntos, como no sol. À doença que nos quer deitar abaixo, respondemos com a doença que nos faz levantar, sonhar acordados, derrubar maus olhados e vencer o que quer que seja. Para a jornada mais importante das nossas vidas, pusemos em campo a melhor equipa, a que está mais habituada a lutar todos os dias, contra os adversários mais difíceis. Uma equipa cuja coragem cresce com a energia dos milhões que torcem em casa. Estamos todos convocados. Vamos mostrar ao monstro que nos separa que aquilo que nos une é muito mais poderoso. E quando vencermos, porque vamos vencer, será mais fácil ensinar aos nossos filhos o que é, afinal, a mística benfiquista. Os filhos steak Os filhos reinicers Os filhos quelim 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 Das filhos quelim Obrigado.